Vamos conversar sobre interpretação de exames de hormônios ali a nível laboratorial, né? Então vai ser uma aula mais introdutória, não vou falar de todos, é claro, não é um curso de exames laboratoriais, mas é interessante para a gente ter uma noção da importância da avaliação de hormônios, né? E como não é uma medida simplista, ah, vou olhar só testosterona, vou olhar cortisol e diagnosticar que meu paciente está estressado ou que está com uma fadiga ali na adrenal, não é tão simplista assim e vou mostrar para vocês a importância de diversas medições, então vamos lá. Claro que é uma aula introdutória, né? Quando a gente falar de fisiologia específica, de órgãos, de tecidos, de caminhos, aí a gente vai falar um pouquinho mais daquelas vias em específico, né? Então vamos olhar de uma maneira mais geral aqui. Bom, vamos pensar no hormônio sendo produzido ali na hipófise, né? E do nível dele ali na glândula alvo, no órgão alvo, na verdade, né? Então, se é claro, aqui eu coloquei níveis altos na hipófise área, né? E níveis baixos. E nível do hormônio ali no órgão alvo, baixo ou alto, né? Se estiver normal, claro que os níveis estão normais, ok? Bom, quando eu tenho um alto nível do hormônio ali na hipófise e você vai ver ali no órgão alvo, ele está baixo, né? Alto na hipófise, baixo aqui no órgão, o que eu posso ter? Uma insuficiência primária do órgão alvo. Então, meu órgão não responde a esse nível mais alto na hipófise. Bom, agora, quando eu tenho na hipófise mais alta e no órgão mais alto, eu posso ter uma secreção autônoma por esse órgão, né? E aí, na verdade, pela hipófise, né? Ou resistência. O que seria isso? Eu tenho uma secreção ali sem um controle correto do feedback negativo, lembram? Se eu tenho muito aqui, produzo aqui, essa produção teria que inibir essa. Mas isso não acontece. Então, eu tenho a secreção mesmo com a suposta inibição, talvez até para uma resistência. Então, se eu tenho uma resistência, eu não consigo dar o feedback negativo. Logo, eu tenho um nível alto tanto na hipófise quanto um nível alto no órgão alvo de tal hormônio, ok? Bom, aqui, se eu tenho na hipófise baixa e no órgão alvo, né, também está baixo, ok? Aí eu posso ter uma insuficiência hipofissária, né? Diferente aqui da primária, onde aqui está alto, mas o órgão está baixo, aqui a insuficiência é mais aonde? Na hipófise, né? Então, a nela que está baixo, é nela que vai acabar dando a sinalização baixa aqui para o meu órgão alvo. Se nela está baixa, mas no meu órgão está alto, aí eu não tenho a secreção autônoma na hipófise. Eu tenho uma secreção autônoma no órgão. E aqui, meu órgão está produzindo e inibindo a produção na hipófise, tá? Então, é uma deficiência diferente, é uma deficiência que está mais aqui na hipófise do que no órgão. Na verdade, essa deficiência aqui, né, pode ser justamente pelo alto volume aqui de produção e, consequente, inibição, né? Enquanto que aqui pode ser, por exemplo, um carcinoma hipofisário, né? Então, não produz e aqui depois, né? Obviamente, vai ficar baixo na glândula também, no órgão, né? Insuficiência hipofisária, ok? Então, podemos ter na hipófise mais alto e no órgão mais alto. Então, aí a insuficiência não vai ser na hipófise, vai ser no órgão, né? Quando eu tenho na hipófise mais alta e no órgão também mais alto, o que acontece? Eu posso ter uma resistência, né? Quando eu tenho na hipófise baixa e no órgão baixo, o que está acontecendo? Uma insuficiência primária. E quando eu tenho na hipófise baixa e no órgão mais alto, né? É uma secreção autônoma do hormônio por esse órgão inibindo a hipófise, ok? Por isso que é muito importante a gente entender aquela aulinha muito bem de mecanismos de feedback negativo, né? Para a gente entender melhor como que o órgão aqui pode atrapalhar a produção da hipófise, assim como a hipófise não funcionando corretamente pode atrapalhar a produção do órgão, né? Como que a gente vai avaliar, de uma maneira geral, ali os exames? Vou pegar apenas ali a glicose e vou falar, o paciente está com a glicose alta, tem diabetes. Não, não é assim que funciona. Então, geralmente a gente pode usar, para melhorar a clínica, um esquema que a gente pode chamar de elevação de pares. Como, por exemplo, avaliar glicose e insulina. Ou avaliar paratormônio e cálcio, que a gente vê bastante, né? Nas aulas de paratireoide. Então, o paratormônio, será que ele está agindo ali bem para a manutenção do cálcio cérico ali ou não? Tem que avaliar os dois, né? Um exemplo clássico, avaliar TSH. TSH deu alto, vamos ver ali T4, por exemplo. Se está fazendo uma produção ali também inadequada. Então, você avalia o quê? TSH e T4, né? Claro, você pode começar primeiro vendo TSH, mas aí tendo alterações constantes, começa a avaliar também através dos seus pares. Outro modelo interessante é a excreção urinária de algum metabólito desse hormônio, né? Igual eu mostrei para vocês a depuração renal ali, né? Consequentemente, na urina, eu consigo avaliar por 24 horas esse hormônio. Não é como pegar um pico ali, um horário. Vou avaliar a testosterona do meu paciente só pela manhã, né? Ou vou avaliar a testosterona dele à tarde. Na excreção urinária, a gente consegue medir por 24 horas, né? Por exemplo, os níveis urinários de creatinina nas últimas 24 horas. Pode ser uma medição mais confiável, dependendo do hormônio, ok? Teste de estimulação ou inibição, né? E esse é especial para quem pega o cortisol ali, avalia isoladamente, muito comum hoje em dia, né? E acha que o paciente tem um problema no cortisol, tem uma pequena elevação ali, né? Consequentemente, vai achar que ele está estressado? Não, não funciona assim. Como que a gente pode fazer? Um teste de estimulação é, por exemplo, usar algum estimulante para ACTH, né? O ACTH faz o quê? Estimula a produção de cortisol. E aí, a gente vê o quê? Se essa resposta com mais ACTH consegue estimular a produção de cortisol, ou se não, se eu tenho uma resistência aqui, né? A alto nível de ACTH que eu ofertei para o meu paciente, né? Por exemplo, aqui, tem uma resistência, não consigo responder a uma maior produção de ACTH, a maior produção de cortisol, por mais níveis de ACTH. Já o teste de inibição é, por exemplo, você dar uma dexametasona, né? Um glicocorticoide. E aí, você verificar se haverá inibição ou não desse cortisol. Então, assim, você também avalia a resposta da glândula, da hipófise e do órgão aqui, à administração aqui do medicamento, né? Então, você vai ter uma melhor resposta assim do que simplesmente ir lá, pegar o exame e avaliar cortisol, ok? Também podemos fazer biópsia do tecido, né? Por exemplo, biópsia da mama e avaliar os receptores de estrogênio, por exemplo, avaliar ali, de repente, uma suspeita de câncer, né? Aí vai depender também da necessidade desse exame, que é mais invasivo, ok? Bom, então, o que a gente viu aqui, de uma maneira mais geral, nessa interpretação de hormônios, né? Nível hipofisário pode ser alto ou baixo, né? Pensando em estados ali de não saudáveis, né? Níveis no hormônio, no órgão-alvo também, né? Então, vai variar bastante. Temos quatro respostas para isso, justamente porque podemos ter alto aqui, baixo aqui, alto e alto, baixo e alto, baixo e baixo. Então, é muito importante entender essa estimulação de pares, né? Além de entender também os níveis de avaliações, não apenas de horário, igual eu mostrei para vocês, né? Olha, de manhã o cortisol está mais alto. Olha, o GH vai ser estimulado de manhã. Olha, à noite você vai ter maior produção de melatonina, quando não houver a luz ali na pineal, né? De manhã também, costumamos ter uma resposta melhor à glicose. Daí vem a ideia da crononutrição. Por isso, excreção urinária, para também ter uma ideia de 24 horas e não temos a variação do ciclo cicardiano na resposta. Os testes de estimulação e inibição vão dar um parâmetro melhor de avaliação, dentre outros testes como a análise tessidual, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até a próxima aula.